Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez eu vou dar trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento eu tô aqui trazendo pra vocês a corridinha chamada Pantos nas Alturas Então vamos lá, continuando aqui Só tá eu? Vamos ver se só tá eu Não, tem uma galera aqui, mano Tem todo mundo aqui na parada O bagulho tinha dado uma bugada Estou aqui com o Felipe, fala aí, Felipe Felipe, ele morreu Felipe morreu E aí, Felipe? Nossa, velho, você tá tipo fumando maconha, hein, caralho Oi, oi, tô aqui Então vamo lá, galera Estou aqui voltando as corridas Cala a boca, filha da puta Estou aqui voltando as corridas com o meu parceiro Felipe Tá carregando tudo daqui Tá tudo bugado aqui, velho Depois das raças, vai se ferrar, velho A Rockstar conseguiu piorar, velho Em vez dela melhorar os servidores Ela conseguiu piorar os servidores totalmente Tudo bugado, tudo frito, velho Tá ligado? Muito podre tá isso aqui Vamo ver se carrega Voltamos aqui Carregou a corrida Agora é hora de correr essa corrida linda Você não tá me ouvindo não, Felipe? Tô te ouvindo sim Então, velho Porque você fica falando data toda hora Parecendo aquelas véias com surdez, caralho Vamo lá, vamo correr essa porra aqui O filho que é meio louco, velho Ó lá, caiu Fiquei sozinho aqui Eita, caralho Já comecei tomando uma beça, moleque Vamo lá que esse ponto nas alturas aqui É coisa do queijo anais, mano É coisa do catiço Como diria meu amigo Michael É coisa do catiço Opa, vamo lá Vamo acelerando Ai, ai, ai Tremidinha na tela ali Tem que tentar pegar ali o checkpoint, mano Tem que tomar cuidado Não O que eu fiz isso? É muita burrice, cara Ai, vamo lá Aqui, a gente vem aqui, certo? Beleza Mano, eu já tava lá na frente Já tava lá na casa da banana Lá na casa do chá Ah, meu pirô Porra Bora, tio Bora, tiozão Bora, cachoeira Celo cachoeira Pra ver que tá parecendo uma cachoeira de panto Caindo mesmo, hein Isso Vamo lá Vamo lá Vamo lá que a gente já tá na metade, tiozão Metadinha Metadinha Vamo lá Vamo lá que a gente já tá na metadinha aqui da parada Isso aí Não vacila não, Datão Não vacila não Porque o buguei aqui é frenético Isso Vamo lá, pega Boa, neném Agora é hora de capotar aqui pra baixo Aqui que o buguei aqui é louco também, ó Vamo Isso Vamo devagar aqui Aqui a gente bota pra fritar E bota pra correr Não Vou cair do outro lado Vou cair de cabeça Parecendo uma tartaruga Vamo lá Aqui a gente vai fazer assim, então Isso 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 aí Freia, né Freia Freia Devolve o meu carro Isso Agora é a hora aqui Isso Faz um driftzinho Agora acelera com vontade aqui Pra não Isso Freia Freia Isso Boneco Freia sem Sem muita delonga Sem muita delonga Mano Agora é a hora de pegar aqui Pegamos o checkpoint Certo Vamos aqui fazer essa curvinha lindia Aê Acelera Acelera pro buguei ficar louco ali Acelera que tem que pegar Isso Pegamos Isso Agora aqui é frenético, hein Eita Giovana Acelera Acelera Dato Uh Fazer o glitch de De empinar no panto Pra ele poder chegar no checkpoint Chega Chega no checkpoint Chega, filho Chega no checkpoint Não passa, não Nem passa do lado Por favor Pega 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 Aff, não peguei, mano Caralho Passei do ladinho ali Vocês viram? Não Agora a gente pega Do jeito que tá aqui eu peguei Do jeito que tá aqui eu peguei Do jeito que tá aqui eu peguei Ó Ó Ó Ó Uh Uh Peguei, caralho Eu falei que ia pegar essa porra, mano Pega ou não pega É isso aí Vigimaria Onde eu vou cair agora? Em cima do telhado da casa? Eita, Giovana Nossa senhora, mano Vamos lá Agora o buguei aqui é frenético, tio Zé Nossa senhora Vai ter mais um pato doido ali em cima da casa Mais uma Ati umas flores aqui Ixi, marinha Passou direto, hein, tiozão Se uma bola de ferro na canela, cara O carrinho tá flutu ex aqui, ó Vai Olha lá Tá acontecendo alguma porra ali, mano Alguma macumba, mano Alguma macumba saraventhas ali, mano Olha lá Vai, filho Acelera Acelera Em nome de Deus Vai, acelera Nossa senhora Agora o carro não quer ir mais Agora o carro não quer ir mais Vai, acelera esse bagulho aí Faz essa volta aí É isso aí É isso aí Vai, vamos lá É isso aí, moleque Acelera, filho Acelera Acelera Como diz a manhela do vídeo Acelera, meu filho Acelera Isso, acelera e ajeita É isso, agora a hora de acelerar e subir Vamos Sobe aí Sobe aí Sobe aí Sobe aí Negão Sobe aí Negão Sobe aí pra gente terminar em quarto Tá bom Corrida épica aqui Muito pra mim Foi difícil, velho Bagulho cheio dos peripécios ali Certo? Lembrando que o link da corrida estará na descrição Se caso você quiser jogar com seus amigos Você só vai sentar na descrição E baixar aí a mesma no Social Club e jogar Mano, tem cara que tá na primeira parte ainda Olha lá O nome dele é Bala no Coco Certo, mano? Ele tá na primeira parte ainda Então é isso, galera Gostou? Deixa aquele like favorito Pode dar uma avaliação na divulgação Nessem inscrito do canal Gostou? Do que viu? Se inscreva Para estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal estão todas na descrição Não esquece de adicionar Para que você não possa perder nenhum conteúdo Então é isso Dejame Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Forte abraço Beijo nessas suas bunas gostosas e gordas E eu fui!